Pra ver se você tá entendendo a aula. Essa PG, ela é finita ou infinita? Coloca aí no bate-papo pra mim. Essa soma é de uma PG finita ou é de uma PG infinita? Coloca aí no bate-papo pra mim. Vou dar uma olhada aqui. Pessoal, com certeza, essa soma é de uma PG infinita. Olha aqui a reticência. Ela não tem fim. E ela vai tendendo sempre a quanto? A zero. Mas ela não chega a zero. Ela tende a infinito. Então é uma PG infinita. Vamos lá. Soma dos termos de uma PG infinita. Já vou colocar aqui. A1. Tá tudo aí no seu caderno. Sobre 1. Menos Q. Onde Q é a razão. Vamos lá. Os elementos da minha PG. Pra poder encontrar a razão. É só você contar. Sempre que for zero vírgula alguma coisa. Vai ser 10 elevado a menos alguma coisa. Aí você vai contar quantos algarismos tem depois da vírgula. Quantos elementos eu tenho aqui depois da vírgula. 1, 2, 3. Então aqui é 10 elevado a menos 3. Depois da vírgula eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é 10 elevado a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Aqui é 10 elevado a menos 9. Simples assim. Aí eu vou colocar aqui os elementos. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Pessoal, qual seria o valor da razão dessa minha PG? Se você olhar aqui, ele está multiplicando constantemente por 10 elevado a menos 3. Sim ou não? Né? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base. E somos expoentes. Então, quando você vai multiplicando ali por 10 a menos 3, né? Vai caracterizando o quê? A minha PG. Por quê? Para ser uma PG tem que ser constante, não é isso? Então, a razão dessa minha PG, eu já sei. Qual é a razão da minha PG? 10 elevado a menos 3. E quem é o primeiro termo da minha PG? O A1? É 10 elevado a menos 3. Então, deixa eu ver se cortou. Não? Beleza. Então, pessoal, eu já tenho aqui os ingredientes para colocar na minha formulazinha. Falei para vocês que a fórmula da PG infinita, ela é muito mais fácil do que a PG finita. Ela é muito simples. Eu preciso do primeiro termo e da razão. Então, está tudo aqui. Eu já tenho o primeiro termo e eu tenho aqui a razão. Como eu já tenho esses caras, vamos à conta. PG infinita vai ser o A1. Quanto é que vale o A1? 10 a menos 3. Dividido. Soma da PG. Dividido por 1 menos Q. Vai ficar 1 menos a razão, que também é 10 elevado a menos 3. Aí, pessoal, vamos lá. Tem que estar em dia com a matemática básica. O que é 10 elevado a menos 3? É a mesma coisa que 1 sobre 1.000. Está legal? 10 elevado a menos 3, expoente negativo. Você vai inverter a base. É a mesma coisa que 1 sobre 1.000. Então, modificando aqui. Vai ficar 1 sobre 1.000. dividido por 1 menos 1 sobre 1.000. Sim ou não? Aí, pessoal, o Tietê-Tietê, fraçãozinha imprópria, multiplica e diminui. Vamos lá. Vai ficar 1 sobre 1.000. Dividido. Vamos lá. Meu medo é cortar aqui, né? Até agora eu não corto, não. Vai ficar 1 sobre 1.000. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 1 sobre 1.000. Dividido. Vamos lá. 1.000 vezes 1.000 vai dar 1.000. 1.000 menos 1, 999. Então, aqui vai ficar 999 sobre 1.000. Beleza? Agora, eu vou brincar ali. Não cortou, simbora. Agora, eu vou brincar aqui. Repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Tietê-Tetê, matemática básica. Vou cortar aqui o 1.000 com 1.000. Ou, ou. Qual é o resultado final? Vai ser 1 sobre 1 sobre 999. Embora o choro e simbora. Qual é o nosso gabarito ali, pessoal? Letra E. O que é o nosso gabarito ali, pessoal? O que é o nosso gabarito ali, pessoal? O que é o nosso gabarito ali, pessoal? Obrigado.